Já era É tudo nosso Isso é irmão ao vivo, moleque doido Ela pirou, pirou Ela pirou, brisou, gramou, descontrolou Está de onde, esquemou, depois que a gente se pegou Ela pirou, brisou, gramou, descontrolou Está de onde, esquemou, depois que a gente se pegou De repente, mexe, a gente esbarra por aí E acontece sempre dela vir me seduzir Uma pegada dessas que eu que desde sempre quis É fingir conversa que essa vez termina em bis Abusadamente, sente eu pegar no cabelo Perigosamente, sente frisa no meu cheiro Descontroladamente, o povo que enche o dia inteiro Esfriamente, quente embaixo do chuveiro Ela pirou, brisou, gramou, descontrolou Está de onde, esquemou, depois que a gente se pegou Ela pirou, brisou, gramou, descontrolou Está de onde, esquemou, depois que a gente se pegou De repente, mexe, a gente esbarra por aí E acontece sempre dela vir me seduzir Uma pegada dessas que eu que desde sempre quis É fingir conversa que essa vez termina em bis Abusadamente, sente eu pegar no cabelo Perigosamente, sente frisa no meu cheiro Descontroladamente, o povo que enche o dia inteiro Esfriamente, sente embaixo do chuveiro Ela pirou, brisou, gramou, descontrolou Está de onde, esquemou, depois que a gente se pegou Ela pirou, brisou, gramou, descontrolou Está de onde, esquemou, depois que a gente se pegou Ela pirou, brisou, brisou, já era